A música linda de Elino Julián, meu cofrinho de amor! O potiguar Elino Julián, aquele homem que durante a vida toda cantou músicas do forró e por uma exigência das gravadoras, por uma questão mercadológica, passou a gravar. O boi velho brega que a gente gosta! Anos 70! E sem perceber, é uma pegada disco. Apesar de ser um bregão, com sopros provavelmente do maestro Pachequinho. Olha a pegada do negócio! Mas pessoal, eu tenho um recado para dar para vocês. É um apoio cultural misturado com felicitação. Quero dizer que nesse dia 21 de novembro, amanhã para quem está acompanhando ao vivo o Som Massa e hoje, domingo, para quem está acompanhando na Guanaré de Caxias, hoje, hoje, ou ontem, ou hoje, ou amanhã, dia 21 de novembro, domingo. Eu estou ao vivo no sábado aqui, mas o programa vai ao ar em outras emissoras. É aniversário de uma das pessoas, da pessoa mais importante que eu tenho na minha vida, que é o meu papai, seu João Batista Guida Quixaba, um grande pai, a figura que mais me incentivou para que eu entrasse no rádio, quem me ensinou a ouvir rádio e a escutar essas músicas que eu tenho aqui, tocado no programa. E assim, é meio pancudo, eu não gosto muito de ficar falando da minha vida, muito menos das minhas experiências ou das coisas que eu faço, que eu gosto, que eu vivo, porque eu acho que é muito mais importante aqui trazer mensagens para você ouvir, de conversar em segunda pessoa, de mim para você e você para mim. Mas tem coisas e privilégios na vida que a gente tem que aproveitar. Eu tenho o privilégio de comunicar para muitos pais que não têm seus filhos, muitos filhos que não têm mais seus pais e que utilizam o programa Som Massa para rememorar a convivência com esses entes queridos. E aqui eu quero fazer uma grande homenagem ao meu pai Batista, que é uma figura proba, honesta, um cidadão maravilhoso, um homem que vive pela família, que vive pelos hábitos honestos, que sempre ensinou o caminho da retidão, o caminho do equilíbrio, o caminho da compreensão, o caminho do sentimento. E o meu pai Batista que tem uma história muito bonita na vida, que homem da roça, homem do campo, mas que sempre quis mudar sua vida, quase vira padre, foi para a cidade de Imperatriz ganhar a vida lá, constituiu família. E hoje é o homem que eu considero muito bem sucedido, que tem uma vida tranquila e consegue ajudar toda a sua família com seu carinho, com sua inteligência e acima de tudo com seu bom caráter. Meu papai João Batista, que eu tenho o privilégio de ter vivo ao meu lado, com a saúde, maneira na cachaça, maneira no grode, maneira no fumo, e vamos viver essa vida juntos aí por muitos e bons anos e longos anos aqui nessa caminhada maravilhosa, tá certo? Eu tenho muito orgulho de ser seu filho e devo a gratidão da minha carreira, artística, da minha carreira profissional e da minha vida, né? Ao senhor que é meu pai, viu? E aqui a família da Rádio Guará, da TV Guará e também da Rádio Universidade, assim como de todo mundo, né? Manda um grande abraço para o senhor e parabéns pelo seu aniversário, que vai ser no domingo, que vai ser, né? Nesse dia especial e vamos comemorar muito essa vida maravilhosa, fazendo o que o senhor mais gosta e da maneira boa, tá? Eu, o Vinícius, que é seu filho, também artista, cantor e empresário, investidor financeiro, a sua mãe, a sua esposa, a professora Nilza, Maria Nilza Oliveira Kixaba, né? Da UFMA, da Fundação Sous Andrade, felicitam também seu aniversário, todo mundo que gosta de você, você tem uma grande amizade, faz amizade onde passa sempre e esse feliz aniversário tem que dar de coração, de corpo e alma para você, meu pai Batista. Muito obrigado pela minha vida, pela sua vida e pela vida que construímos juntos. Valeu! E aí eu quero pedir de lambuja, né? A nossa querida Rádio Universidade FM e a Fundação Sous Andrade, este apoio cultural, que meu pai é representante comercial da pimenta cabra macho, Carolina Ripper, que foi provada pelo mestre Henrique Fogaça, um chefe internacional, masterchef, e gostou da pimenta. E você que quer mandar parabéns para o meu pai Batista e também comprar uma pimenta cabra macho, neste apoio cultural, programa sua massa, vou colocar rapidinho o recado de O Pimenteiro, que é a empresa dele, que representa a pimenta cabra macho, a pimenta mais ardida do mundo. Você gosta de pimenta? Eu recomendo, eu como todo dia a pimenta cabra macho, ela desce gostoso, sai difícil. Mas é uma pimenta maravilhosa e tem esse recado aqui, que é um recado de presente que eu dou para o meu pai Batista, nesse dia especial que antecede o seu aniversário. Agora em São Luís, pimenta cabra macho. A pimenta do jato. Elaborada de forma artesanal, com um alto padrão de qualidade, para atender os consumidores que exigem sabor e ardência na medida certa. Ai, isso aqui é minha boca. Unindo somente azeite extra virgem português e a polpa da pimenta Carolina Reap, garantindo assim um alto padrão de qualidade em sua produção. Ai, que pimenta ardida, minha amiga. Para apreciadores dessa iguaria, exclusividade de O Pimenteiro. Procure no Instagram O Pimenteiro ou telefone WhatsApp 989-81-13-9880. 989-81-13-9880. Pimenta cabra macho, a pimenta dos artistas. Whindersson Nunes, Tirulipa, Safadão. Temos pimentas premium, potinho e caveira. Cabra macho, 81-13-9880. Inclusive, Danilo, que chama. Olha aí, papai, parabéns, viu? E O Pimenteiro tá aí com a pimenta cabra macho, a mais ardida do mundo. E pra você, esta canção de Gipsy King. E o Pimenteiro tá aí com a pimenta cabra macho,